Bom dia, agora são 9 horas e 34 minutos, estamos chegando até você ao vivo da cidade de São Paulo. Veja como está o tempo na capital paulista nesse momento. Segunda-feira por aqui nublada, chuva agora de manhã e garoa no período da tarde. A máxima não passa dos 15 graus. Direto do Vaticano vamos mostrar o fim de semana de atividades do Papa Francisco. Entre os 20 novos cardeais, dois são brasileiros. Aqui no Brasil, nossas equipes acompanham a Assembleia dos Bispos em Aparecida. E nos preparativos para a festa dos 200 anos da Independência, veja como está o Museu do Ipiranga, que vai oferecer ingressos grátis. Vamos agora para um breve intervalo com imagens de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Por lá o dia vai ser bem frio, TVGada ao amanhecer e a máxima não passa dos 12 graus. No final de semana, o Papa Francisco celebrou duas importantes reuniões. No sábado, o Santo Padre celebrou o Consistório Ordinário. Já no domingo, visitou a cidade de Áquila, para a abertura da Porta Santa. Há as informações direto de Roma com a Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Em sua homilia no Consistório Ordinário, o Papa Francisco expressou que o cardeal ama a igreja sempre com o mesmo fogo espiritual, tanto nas grandes questões como nas pequenas, tanto no encontro com os grandes deste mundo, como com os pequenos, que são grandes diantes de Deus. Após a homilia, Francisco deu início ao rito de criação dos novos 20 cardeais, entre eles os dois brasileiros, Leonardo Steiner e Paulo César Costa. Os novos cardeais ajoelharam-se diante do Santo Padre, que lhes impôs o solidéu, o barrete, os entregou o anel de cardeal e designou a cada um uma igreja em Roma como um sinal de participação na pastoral do Papa. Após a entrega da bula de criação, o Santo Padre trocou o abraço da paz com cada novo cardeal. Durante o Consistório, a igreja reconheceu dois novos santos, João Batista Scalabrine e Artemides Zatti. A data da canonização será 9 de outubro. Mudando de assunto, vamos falar da cidade italiana de Áquila, onde o Papa Francisco encontrou os familiares das vítimas do terremoto ocorrido em 6 de abril de 2009. Em seu discurso, expressou que o renascimento pessoal e coletivo, após uma tragédia, é um dom da graça e é também fruto do compromisso de cada um de nós juntos. Em seguida, Francisco presidiu o rito de abertura da porta santa na Basílica de Santa Maria de Colemádio. Na celebração, renovou-se mais uma vez a indulgência que o Papa Celestino V concedeu em 1294 àqueles que, com o coração contrito, visitassem e rezassem na Basílica nos dias 28 e 29 de agosto. E hoje o Papa está reunido com os cardeais de todo o mundo para tratar a reforma da cúria. As informações desta reunião você acompanha às 6h45 no Canção Nova Notícias, edição da noite. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Danúbia. Aqui no Brasil, os bispos estão reunidos para a Assembleia Geral de número 59. E nós vamos agora ao vivo lá para a Aparecida, porque a Elaine Santos traz as informações para nós. Bom dia, Elaine. Bom dia, Adelita. Bom dia a você que nos acompanha. Estamos no segundo dia da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. A missa de abertura foi ontem, às 6h da tarde, no Santuário Nacional de Aparecida. Já a cerimônia de abertura foi hoje, logo no início da manhã. Essa é a primeira vez que os bispos se reúnem presencialmente nesse período de pandemia. E quem vai conversar, já está aqui com a gente, é Dom Edilson Nobre, bispo de Oeiras, no Piauí, e também membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Então, eu disse muito obrigado por nos atender. Bom dia para o senhor. Semana começando. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre as atividades que a gente vai ter ao longo da semana. De nada, Elaine. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos vivendo a alegria do encontro, depois de tanto tempo sem poder nos encontrar presencialmente. Agora estamos aqui, presença física, vivendo esse momento significativo de encontro, de oração e de votação. Essas três palavras, acho que resumem a nossa Assembleia. Nós vamos ter a oportunidade de atualizar as diretrizes gerais da Ação Evangelizadora. Esse é um dos motivos do nosso encontro. Mas também nós vamos ter muitas votações. E também é um motivo principal, porque as votações têm que ser dessa forma, presencial. Não pode ser online. Então, nós temos dez pautas para votar. E dentre elas, não dá para lembrar de tudo, mas eu pelo menos destaco que vamos votar o Missal, que é um tema que vem... A expectativa já é grande, vem de muito tempo e vai sempre se levando adiante, levando adiante. E agora parece que vamos encerrar esse assunto para, de fato, aprovar o novo Missal da Igreja. Vamos aprovar os novos estatutos da CNBB. Me lembro destes, são tantas coisas. E, assim, o destaque que eu faço em relação a essa Assembleia é que dos 322 bispos, nós somos aqui 292. Apenas 30 estão ausentes, por motivos justificáveis, os cardeais, que estão nesse momento em Roma, e também os novos bispos que foram eleitos este ano, que estão participando do curso de atualização em Roma também. Os demais estão todos presentes. E eu acho que é um momento de clima, de fraternidade, que a gente vivencia, onde vamos ter a oportunidade, além de estar junto, da convivência, também rezar junto e realizar essas votações. Um outro destaque que eu gostaria de chamar a atenção para a nossa Assembleia é que estamos realizando esta Assembleia dentro de um contexto de celebração. São 70 anos de CNBB. Então, na quinta-feira, nós vamos ter um dia de espiritualidade e vamos culminar este dia com uma celebração, aludindo com alusão aos 70 anos em ação de graças pelos 70 anos da CNBB. O que vai acontecer nesta celebração, eu não posso dizer, primeiro porque eu não integro a equipe, depois porque tem surpresas para a gente apresentar. Eu queria que o senhor falasse rapidamente um pouquinho para a gente sobre o tema central dessa Assembleia. Tá. O tema é dentro da perspectiva da sinodalidade, né? Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Mas essa sinodalidade vai ser vivenciada e refletida exatamente considerando as diretrizes. Nós temos as diretrizes que estão encerrando agora, mas elas serão atualizadas. Elas não são completamente novas, mas elas serão atualizadas, onde vamos levar em consideração os quatro eixos. O eixo da missão, o eixo da palavra, o eixo da missão, o eixo da palavra, o eixo da... agora fugiu minha palavra, do pão, e o eixo da missionariedade. E também da igreja, da igreja da partilha, né? Da igreja que partilha também o eixo da comunhão. Então a gente vai trabalhar e aprofundar um pouco esses eixos e atualizar aquilo que for necessário. Muito obrigada pela entrevista, então. Uma boa assembleia para o senhor. Obrigado. E a gente continua aqui, você terá outras informações também ao longo da nossa programação. Eu volto com você no estúdio, Adelita. Muito obrigada, Elayne. E também durante toda essa semana a gente vai acompanhar o trabalho dos bispos lá em Aparecida. Agora vamos falar sobre o tempo e o frio e a chuva voltaram aqui para o sudeste do país. Confira agora como fica o tempo na sua região. A semana começa muito fria e congeada no sul do país. O litoral do Paraná segue com chuva forte. O restante da região fica sem chuva. Céu nublado, temperaturas baixas e chuva no leste e sul de São Paulo e no Rio de Janeiro. A nebulosidade aumenta no sul e leste de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo. Já no centro-oeste, o sol aparece com variação de nuvens no sul e oeste de Mato Grosso do Sul e no oeste de Mato Grosso, mas não chove. O tempo firme ainda predomina na região. No norte, variação de nuvens no centro-sul de Roraima e sem chuva. Tempo firme no Tocantins, centro e leste do Pará. Nas demais áreas, ar abafado e pancadas de chuva com trovoadas. Chove a qualquer hora no oeste do Amazonas e do Acre. Chuva passageira e isolada em toda a costa do Nordeste. No litoral do Maranhão, chove à tarde com risco de trovoadas. As demais áreas tem sol, calor e tempo firme. E a seguir, os principais destaques do noticiário internacional e ainda dicas para não cair em golpes digitais. Vemos agora imagens de Belo Horizonte, por lá céu com muitas nuvens e termômetros entre 13 e 26 graus. Olá, estamos de volta. A Procuradoria-Geral da República diz trabalhar para garantir a segurança das comemorações do 7 de setembro e também das eleições. Nós vamos agora lá para Brasília para conversar com o Francisco Coelho, que tem mais informações. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita. E a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a PGR vai trabalhar de maneira discreta e não sigilosa para garantir a segurança das realizações das comemorações do Bicentenário da Independência e também das eleições. A ressalva foi feita durante a abertura da sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Algumas pessoas têm marcado manifestações para ocorrerem durante as celebrações do 7 de setembro, que comemora o Bicentenário da Independência do Brasil. E agora um recado para os eleitores. O e-título que foi lançado em 2018 substitui o documento impresso. Nele é possível retirar certidões de quitação eleitoral, também a emissão de multas e consultar o local de votação, além de manifestar interesse se o eleitor quer ou não participar como um mesário voluntário nas eleições. Então é bom você ir se adiantando e baixar o aplicativo e-título aí direto no seu smartphone. Eu já baixei o meu por aqui. E uma última notícia, as transações realizadas por meios digital devem crescer até 80% até 2025 e atingir cerca de 2 trilhões por ano. Até 2030, esses números podem triplicar. O aumento dessas transações digitais, principalmente as transferências eletrônicas bancárias. Os dados são de uma consultoria PwC. A pandemia de Covid-19 acelerou esse processo que já vinha acontecendo. Com a necessidade de fazer muitas transações online, esses dados aumentaram. Eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. Boa semana de trabalho para você aí. Sobre esse assunto que você falou, a gente continua atualizando agora, porque os números de golpes financeiros na internet praticamente dobraram nos sete primeiros meses desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados. Pesquisas de empresas de segurança apontam o país como o quinto maior alvo de crimes deste tipo. Os golpes mais comuns utilizam a engenharia social para manipular psicologicamente a vítima ou dados sigilosos obtidos por roubos de celulares. De janeiro a julho, foram mais de 5 milhões de tentativas de crimes contra 2,5 milhões registrados no ano passado, um aumento de 97%. Só em julho, foram 1,3 milhão investidas dos golpistas. Outras modalidades de fraudes utilizam sites falsos para capturar informações confidenciais ou incitar a compra em lojas que não existem. Esse tipo de golpe cresceu 41% no ano passado, segundo a filial brasileira da Avast. O Conselho dos Especialistas é ficar atento, desconfiar das mensagens atribuídas a números desconhecidos e não compartilhar informações particulares. De Cachoeira Paulista, Alain Toledo para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Ex-presidente dos Estados Unidos, na mira do serviço secreto e o risco de inundações no Paquistão estão entre os destaques internacionais de hoje. Inundações no Paquistão estão entre os destaques do The Guardian, pedido de ajuda em meio a temores de que as monções possam colocar um terço do país debaixo d'água. O governo do Paquistão pediu ajuda internacional para enfrentar uma emergência de inundação que já matou mais de mil pessoas. Donald Trump entra na mira do serviço secreto dos Estados Unidos. Os documentos secretos que o ex-presidente guardava ilegalmente em sua mansão serão avaliados pela inteligência americana. O intuito é saber se houve riscos para a segurança nacional. De acordo com as reportagens, os serviços secretos também devem verificar se pessoas não autorizadas tiveram acesso aos documentos e se as fontes dos serviços secretos também podem ter sido identificadas ou informadas. Tais informações estão entre os segredos mais bem guardados dos Estados Unidos. A seguir, a finalização das obras no Museu da Independência, aqui em São Paulo. A gente volta em dois minutos. Veja aí o céu de Brasília. Na capital federal, sol com algumas nuvens e sem chuva. Termômetros entre 14 e 30 graus. São Paulo vive a expectativa para a reabertura do Museu do Ipiranga. Os últimos ajustes estão sendo feitos e agora pela manhã o governador do estado faz a última vistoria das obras. O Sidney Fernandes tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Sidney. Oi, Adelita. Isso mesmo. Bom dia a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O governador de São Paulo, acompanhado de secretários, estão aí dentro do Museu do Ipiranga, justamente fazendo a vistoria final das obras aí. Esse restauro grande que começou lá em 2013. Aqui, por aqui, pelas redondezas, muita movimentação de trabalhadores, operários, dando duro aí para deixar tudo pronto para a reabertura do museu. Esse prédio, inaugurado em 1895, passou por um grande restauro, incluindo mais de 7.700 metros de fachada. São mais de 450 portas e janelas que foram recuperadas e toda a parte interna do edifício. Além disso, peças do acervo também foram restauradas e o Jardim Francês, que fica em frente ao museu, também foi revitalizado. O investimento total passa dos 200 milhões de reais, incluindo recursos da esfera pública e também da iniciativa privada. E a obra, como eu disse, começou lá em 2013. Portanto, foram nove anos de um grande restauro. O museu abre a convidados no dia 6 e 7 de setembro e a partir do dia 8 ao público em geral. E olha só, nos dois primeiros meses aí da reabertura do museu, esse museu vai oferecer, então, parte dos ingressos de graça, justamente para que a população possa revisitar, encontrar esse novo museu e também 11 novas exposições que estão sendo programadas. A gente está preparando, vai preparar daqui a pouco, uma reportagem completa e a gente mostra logo mais no Canção Nova Notícias, edição da noite. Viu, Adelita? Tá bem, tá joia, viu, Sidney? Bom trabalho para você aí. E hoje a igreja faz memória do martírio de São João Batista, o profeta que morreu defendendo a verdade. O padre Antônio Francisco Lelo explica o sentido dessa celebração. Nós sabemos que Maria Santíssima merece a honra de ter a sua natividade celebrada, como também a sua assunção. João Batista também é comemorado o seu nascimento, como também o seu martírio. Normalmente, na igreja, nós celebramos apenas a data do nascimento para a glória, ou seja, a sua Páscoa definitiva. Nós celebramos o santo somente uma vez, com a data da sua partida. São João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. Nós sabemos o quanto ele era considerado verdadeiramente como um profeta. Por todo o povo, vestia com pele de camelo, cinturão de couro, alimentava-se com gafanhoto e mel silvestre, morava no deserto e unanimemente era considerado profeta. Nós sabemos que celebrar o martírio de São João Batista nos tempos de hoje significa nós celebrarmos aquelas pessoas, ou então a capacidade nossa de viver sem vender o Evangelho. E estamos na última semana de agosto. Vamos lá, família Canção Nova. É reta final da nossa campanha e temos um desafio para você. O desafio PIX, muito prático. Você pode fazer a sua doação no valor de R$ 5,00 ou mais pelo PIX. Use a chave pix.doação.cançãonova.com e nos ajude. Confira se o beneficiário está como Rádio Canção Nova. Você topa entrar nesse desafio? Partilhe com seus amigos e vamos juntos criar uma corrente do bem pela evangelização. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Hoje nós encerramos com imagens de Maceió. Fique com Deus. Até amanhã. Fique com Deus.